Boa noite pessoal, boa noite a todos. Chico, só uma pergunta mais próxima, a genérica assim. Eu lembro de ter visto uma live sua que um cara tinha falado que uma pessoa com aproximadamente 2 salários mínimos, se ele conseguiria manter uma moto 650 cilindradas. E você disse que não, porque seria muito caro, usando todo dia e tal, faz sentido. Mas eu me pergunto assim, uma pessoa com aproximadamente 2 salários mínimos, mas que ela não usa a moto por muito tempo, só usa no final de semana ou esporadicamente, às vezes. Para manter, sei lá, uma moto 650, bicilíndrica, por exemplo. Por exemplo, a Stwing, da Rainfield, Teceptor, Continental. Usando bem pouco assim, tipo, por exemplo, ele geralmente quando faz manutenção não é nem por quilômetro, mas é por tempo. Você acha que mesmo assim não daria para manter esse tipo de moto? É mais essa pergunta mesmo. É isso, Chico, valeu. Felipe de Paraíba. Oi, Felipe, um beijo. Eu sou conservador nessa hora. Por quê? Porque é melhor você ter a moto que a tua perna alcança. Não é que eu sou contra a pessoa realizar o sonho, mas não é melhor realizar o sonho de forma sustentável? Que você possa galgar e manter e não perder esse bem que você batalhou tanto para comprar? Porque acontece muito que as pessoas, elas não se planejam e às vezes elas não têm condição de manter porque está tudo muito caro e elas acabam alcançando um sonho no momento inoportuno ou no momento que não tem condição de manter. Porque você que eu falo a pessoa, de forma genérica, a pessoa pode até alcançar, pode até adquirir, ter grana para comprar. Comprei, juntei, comprei aquela moto 650 ou mil cilindradas, não importa. Mas será que tem grana para manter? E infelizmente, a maioria das pessoas, e eu vou falar aqui no Brasil, elas não pensam nisso. Elas pensam em alcançar, que é justo, é um pensamento justo, é um pensamento louvável. Porque eu sei que tem muita gente que sua pra caramba, junta grana, batalha para alcançar aquele objetivo, coloca a foto na geladeira, coloca a foto na área de trabalho, a foto da moto, do bem que quer alcançar. Junta a grana, vai lá, alcança e vai. Mas não pensa nas outras coisas que vêm junto dessa grande conquista, que é a manutenção. E o que que engloba a manutenção? Manutenção não é conserto, não. A manutenção é para você manter essa moto, vamos dizer moto, que aqui a gente está batendo papo de moto. O que que é a manutenção? O que que contempla a manutenção de uma moto? Gasolina. Geralmente motos de maior cilindrada. Eu vou chegar ao ponto que você falou aí de não usar todo dia. Eu vou chegar. Mas eu preciso fazer essa, eu preciso contextualizar. Gasolina. Quando a gente vai para uma moto de maior cilindrada, é óbvio que ela vai consumir mais combustível. Mesmo que seja uma moto econômica. E tem motos de maior cilindrada bastante econômicas. Diferente da MT-03, né? Que só tem dono de posto. Já falei gasolina, que está cara. Agora, manutenção preventiva e em garantia, quando você compra uma moto zero quilômetro, vamos entender que a pessoa comprou uma moto zero quilômetro. Ela tem as manutenções preventivas e na garantia. Que pode ser por tempo, como você falou, ou por quilometragem. Isso aí vai depender de cada modelo, né? E geralmente, o óleo deve ser trocado a cada seis meses, tá? Óleo tem que ser trocado a cada seis meses ou X quilômetros. Tem motos que as pessoas trocam a cada ano, enfim. Vai depender de cada manual, cada fabricante. Mas eu garanto a vocês que o óleo tem que ser trocado de seis em seis meses. Isso é custo. Tem custo de mão de obra, de manutenção. Então, custo de óleo e os insumos, né? Filtro, etc. E outras coisas que possam ser exigidas na manutenção preventiva de garantia. Então, quando você compra uma moto zero, você tem que fazer aquela manutenção da garantia. Se você não fizer, você perde a garantia. É custo. E não é barato. Essas manutenções em garantia são caras. Quanto mais cara a moto, quanto maior a cilindrada, mais cara fica. Eu tenho um relato, que eu vou fazer um vídeo em breve, mostrando que a XRE190, a manutenção de uma XRE190 em algum ponto lá, 10 mil quilômetros, está quase o preço da manutenção de uma VUCA 650, com a mesma quilometragem. Olha que loucura. Essa é uma outra história. Vamos lá. Manutenção preventiva. Gasolina. Seguro. Seguro. Como é que você vai comprar uma moto de alta cilindrada ou de média alta e não vai colocar no seguro? É maluquice. Se você tombar, cair, danificar uma moto dessa, é PT, cara. E aí todo o sacrifício que você fez de anos ou de meses, todo aquele trabalho que você teve para você juntar o dinheiro, comprar a moto, em um segundo você pode perder tudo. Então, tem que ter seguro. E seguro custa. Seguro é caro. Então, eu já falei, mas são três coisas. Gasolina, manutenção e seguro. E outra coisa que eu esqueci também. Pneu. Está lá na manutenção da moto. Gente, pneu está caro para caramba. E pneu de moto de alta cilindrada, média alta, está caríssimo. Um pneu está na faixa dos mil reais. Mil reais. Um pneu. Então, para fechar, por mais que você compre a moto só para rodar final de semana, ela vai dar manutenção. Ela vai ter uma manutenção pelo menos semestral. Por mais que você compre uma moto usada que já esteja fora da garantia, tem que trocar o óleo a cada seis meses. Você pode dizer, mas eu só vou trocar a cada ano. Mas aí você vai correr o risco de não manter a moto. E por mais que você diga, tá bom, eu vou trocar uma vez por ano, rodo pouco, não vou nessa onda de consumo, de ficar trocando peças, ficar trocando óleo. Enfim. Mas você tem o gasto de combustível, você tem o gasto de seguro. E eu te garanto. Quem ganha dois salários mínimos vai gastar uma parte significativa do salário para manter uma moto. E aí não é saudável, não é sustentável. Você vai viver para manter a moto e vai deixar de curtir a moto. Então não é melhor, no momento oportuno, quando você tiver uma possibilidade financeira maior. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer evoluir, vão querer ganhar mais. E eu acredito que todo mundo pensa nisso e todo mundo vai alcançar, sim, o momento de ganhar mais, de ter um salário maior. É só correr atrás e ver também as oportunidades. Cada um vai saber o momento certo da oportunidade para poder estudar, se aprimorar na profissão, evoluir, se capacitar, para poder ganhar mais. Nesse momento, aí sim você vai e alcança o sonho de ter uma moto de maior cilindrada, de média alta. Mas o ideal é você ter a moto que a tua passada aguenta, suporta, que é o teu bolso. Então eu digo para todo mundo, você tem um salário, você ganha dois salários, eu recomendo a moto de 250 cilindradas, que tem muitas motos aí de boa qualidade, motos que atendem no uso urbano, em viagem, que são econômicas, que tem uma manutenção que não é barato, mas é uma manutenção que vai caber no teu bolso. Você não vai viver para manter, e sim curtir a moto, mantendo aí um padrão de vida razoável, porque aqui no Brasil a gente sobrevive. Então é isso, eu acho que realmente, aí é a minha opinião, quem ganha dois salários mínimos vai viver para manter a moto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.